A partir do dia 13, às 15h40, todo mundo tem um amigo um pouco ingênuo. Não é justo, ela me deixou sozinho. Todo mundo tem uma amiga um pouco orgulhosa. Uma tricórnio, não precisa da ajuda de um pescoçudo. Todo mundo tem uma amiga tagarela. Quer vir comigo? Ah, quero! Sim, 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 sim. Todo mundo tem um amigo medroso. Eu moei? Não, você caiu. Eu caí? Todo mundo tem um amigo preguiçoso, devagar. Nós fomos para o Vale Encantado, você pode ir conosco. E você pode ter todos esses amigos de uma só vez ao seu lado, vivendo grandes aventuras. Petrusso, você está certo? Tata-tata-tata-tata! Em busca do Vale Encantado. A partir do dia 13, às 15h40, no Tarditum.